Música Nós estamos no Conjunto E, na QNM 9, na Ceilândia Sul, para falar de um crime bárbaro que aconteceu na casa de número 35. Uma discussão banal por conta do uso de um fogão comunitário terminou com um elemento sendo praticamente aberto pelo indivíduo que morava junto com ele. O autor do crime foi preso cerca de 24 horas depois, andando aqui na Ceilândia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Segundo as informações que foram passadas pela polícia civil, o crime aconteceu no começo da noite da última segunda-feira. Por volta das 18 horas e 30 minutos, 19 horas, uma discussão que aconteceu na casa número 35 resultou num crime de homicídio, um homicídio bárbaro. A vítima, identificada apenas como Domingos, estava fazendo um macarrão num fogão comunitário. O lote, há várias casas e várias pessoas, inclusive usuários de droga e álcool, utilizam essas casas para dormir. Não se sabe como ele se mantém, se sustenta e quem é o dono desse ambiente. Segundo o que foi passado pela polícia, enquanto o Domingos estava cozinhando o macarrão no fogão, o autor, o Anderson, de 22 anos, teria começado a discutir com ele por conta do uso do fogão. Já que era um uso comunitário, ele estaria demorando muito. Durante essa discussão, o Domingos teria partido para cima do Anderson. Teriam brigado. O Anderson, então, pegou uma faca e disferiu dois golpes. Um deles teria quase decepado o braço de Domingos. Já o segundo abriu a barriga da vítima, deixando as vísceras expostas. Nesse momento, o autor pegou a faca, saiu pela porta e fugiu. A vítima não teve chance de ser socorrida e acabou morrendo dentro da casa, onde ele estava fazendo a janta para poder comer. Logo após o crime, os agentes da 15ª Delegacia de Polícia começaram as diligências para tentar identificar o autor e também a motivação. A história, todo mundo já sabia, contou que foi justamente esse o ponto. Precisava prender o Anderson, de 22 anos. Como não foram encontradas nenhuma pista do autor imediatamente, foi passado também para a Polícia Militar, que caso encontrasse o autor, que detivesse, porque ia ser feito o flagrante, ainda estava dentro do flagrante. Por volta das 11 horas, a informação chegou na 15ª de que o autor estaria na QNM-7, bem próximo aqui, perto de um supermercado, andando, como se nada tivesse acontecido. Os agentes vieram até o local, mas ao mesmo tempo, policiais militares do 8º Batalhão, o sargento M. Silva, também recebeu a denúncia anônima e ao chegar conseguiu fazer a abordagem do Anderson antes mesmo da chegada da Polícia Civil. O Anderson foi apreendido e com ele foi encontrado a faca, a arma do crime, bastante afiada, que foi utilizada para praticamente abrir o indivíduo que morava junto com ele, o colega dele, por conta de uma briga em relação ao uso do fogão. O Anderson foi levado até a delegacia, onde prestou depoimento e foi autuado pelo crime de homicídio. Segundo a versão de o Anderson, ele apenas agiu em legítima defesa, até porque Domingos teria batido nele primeiro, teria inclusive ameaçado com a própria faca que ele foi assassinado. Só que segundo o doutor Ebert Leda, que fez o flagrante, que estava de plantão, isso foi o uso desproporcional dessa versão, até porque o Anderson acabou matando a vítima, deixando ela completamente aberta com as vísceras expostas, por conta de uma briga fútil em relação ao uso do fogão. O Anderson não tem passagens pela polícia, pelo menos não no Distrito Federal. Ele teria chegado recentemente de Campos Belos de Goiás e como não achou lugar para ficar, acabou arrumando um espaço nesse lote onde há várias casas que moram algumas pessoas que são usuárias de droga e álcool aqui na região. A vítima, o Domingos, teria algumas passagens pelo crime de roubo, mas mesmo assim não merecia morrer da forma que ele foi assassinado, quase sem braço e com a barriga completamente aberta. O Anderson foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por conta justamente do motivo fútil. A faca foi apreendida e agora ele fica à disposição da Justiça. A ação dos policiais da 15ª Delegacia de Polícia, com apoio dos policiais militares do 8º Batalhão, que tiraram esse homicida das ruas que matou o amigo por conta de um macarrão. Def alerta. A verdade na lata. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL